E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque finalmente chegou um dia aqui muito bom. Um dia aqui ó, que vai me deixar com o coração assim, mais leve, com o coração mais solto. E eu não tô nem falando da personal, rapaziada, eu tô falando da minha XJ6, galera. Mano, minha moto, esses dias atrás, ela deu um BO, velho, num dia assim que eu não esperava que fosse acontecer. E eu tive que levar a minha XJ6 lá pra oficina do Paulinho, porque, mano, ela começou a falhar de um jeito, que ela tava parecendo uma moto de dois cilindros. A XJ6, ela ficou muito estranha assim, do nada. E a gente foi lá na oficina, o Felipe, filho do Paulinho, deu uma olhada na moto, a gente viu que poderia ter tinta dentro do tanque e que também o posto de gasolina que eu abasteci, a gasolina podia ser ruim e por isso a moto começou a falhar. Eu sei que assim, eu tô muito feliz porque eu tô indo lá buscar a XJ6, a gente já vai trazer ela de volta pra casa. E eu quero aproveitar também pra acelerar ela, mano, lá na oficina do Paulinho. Quem sabe a gente não acelera ela no dinamômetro, só pra gente ver quanto que a XJ tá andando. Mano, não é uma má ideia, vocês não concordam? Eu sei que assim, eu ia tentar já levar o Chevette junto comigo, né? Eu ia tentar levar o Chevette junto comigo porque eu preciso mexer no motor de arranque dele, ir no radiador e num reservatório de água. Então eu ia deixar ele lá na oficina. Porém, ele não tá ligando, vocês acreditam? Ah, eu falar que não tá ligando pra vocês, vem mais novidade, né, galera? Minha garagem já tá toda bichada, já tá todo negócio, tá aquele regaço, né? Graças a Deus, a XJ6 tá voltando pra casa e eu tô indo lá buscar ela agora. Então, ó, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vamos pegar aqui a nossa quebraroque, né, nossa amaroque aqui. Mas minha amaroque não é quebraroque não. Pelo menos a amaroque não tá quebrando, a amaroque tá salvando o rolê aqui em casa, mano. Ela tá fazendo o nome dela. Vamos pegar a cabanete aqui, vamos lá pra oficina do Paulinho. Bora buscar nossa XJ, porque eu tô com muita saudade dela. Bora lá. Ó, vamos chegar aqui na oficina do Paulinho. A camomora da XJ também. E, ô Thiago, você vai dar uma passadinha no dinamômetro ali pra sentir a atração dela? Bora. Só dá uma esquentadinha nela, né? Dá uma ligada aí. Ó, rapaziada, vamos ver quantos que a XJ vai pegar no dinamômetro ali. Faz tempo, mano, que ela não dá uma volta dessa, né? Que no dinamômetro ali o bicho pega, né? O bagulho vai até o tal. Aí. Verou. Tá mais falhando. É. Ó, deixa eu achar. Eu vou tornar uma esquentadinha. Porque acabou de colocar o óleo novo. E a gente vai acelerar, tem que esperar dar aquela esquentada, né? Olha ali pra vocês verem, ó. A temperatura nem subiu ainda, mano. E saindo daqui, eu vou ter que passar em algum posto, né? Vamos tentar abastecer a moto na gasolina forte. Porque eu acredito que a gasolina ruim que eu coloquei da última vez pode ter ajudado a falhar a moto também. Então vamos colocar a gasolina ótimo nela. Ó, vamos esperar esquentar mais um pouco esse negócio aqui. Pra começar a colocar ali no dinamômetro. Vamos ver se a XJ tá andando. Ó, já subiu um pouco a temperatura aqui. Aqui tá quarenta e cinco graus, ó. Vamos colocar o dinamômetro ali, né? Vai se cair aqui, né? Vai se esquentar aqui, rapaziada. Não quero ver o esquentar ainda não. Olha lá a temperatura, ó. Subiu pra quarenta e nove, vai subir pra cinquenta. O Thiagão tá travando tudo ali pra não sair voando, né, Thiago? Se não, se não, eu vou embora. Daquele jeito. Mano, a XJ tá brava, hein, rapaziada. Finalmente vai voltar pra casa. Já vou dar aquela mudança no documento dela, urgente. Alô, Rádio. E vamos ver aqui quantos que o trem vai pegar, rapaziada. Ó, que gosto de dormir na danás, hein? Eita, pega! Aí, rapaziada, vamos fazer um testezinho aqui. Aí, 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 Thiago. Aí, aí, eu quero turmar aqui, rapaziada, pra gostar da velocidade pra vocês. Vamos começar esse negócio? Aí, eu quero turmar aqui. Bom, amigo. Amém. 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 Primeira esticadinha, deu 225 ali. Eu fiquei meio assim de segurar demais, sabe? Acho que agora eu vou mandar uma pro força mesmo, rapaziada. Que que vocês achou? Eu tô com um pouco de medo aqui. Eu confesso, é a primeira vez que eu acelero aqui em cima. E parece que a moto tá um pouco de lado. É, ela fica... É normal mesmo? É normal, normal. Nossa, mano, dá mó medo, velho. Ó, mas agora eu vou mandar um talon. Vamos ver com essa XJ vai? Vamos ver com essa XJ vai, rapaziada. Vamos ver, rapaziada. Tá aqui na primeira aqui, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É normal. Né, tô ligado. Né, tô ligado. Né, tô ligado. Né. Né, tô ligado. Abertura 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 Tirava daqui a passeada Aeeeeh Abertura 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 Aí, rapaziada, pra descer aí, ó o Paulinho, o Thiago aí que dá essa força, segue a oficina do Paulinho lá, segue o Paulinho lá, vai aparecendo aqui, ó, segue. Agora vamos pegar essa motocicleta aqui, mano, vamos voltar com ela pra casa, hein? Eu tô ansioso pra dar uns momentos com ela na rua, né, mano? Vamos que vamos. Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é abastecer ela, né, rapaziada? Abastecer a xijotona ali, e eu vou abastecer ela na pódio, mano, na pódio, tá ligado? Pra pegar e não dar B.O. de novo, mano, porque, nossa, mano, sujou tudo ali o negócio, tá ligado? Então vamos abastecer ela na pódio, só não sei se eu vou encher o tanque, né, mano, porque encher o tanque dela na pódio deve ser meio caro. Vamos encher, né, xijotona merece, xijotona merece, isso aqui mesmo. Vral. Opa! Enche aí pra mim na pódio? Aí, vamos ver quanto que vai dar a brincadeira. Encheu aí, quanto que ficou? 81,90. 81,90? Ah, achei que ia ficar mais, cara. Mas tá bom aí, ó. Achei aí agora na pódio, nossa, xijotona tá bonito, hein, rapaziada? XJ tá bonito, hein, mano, cê é louco. Vamos pagar esse negócio aqui agora? 81,98, 82 reais de gasolina. Deu o quê? 10 litros ali. Aí o trem tá bebendo, filho. Aí, rapaziada. Abastecida, tanque cheio. Na pódio ainda, hein. Olha o barulhinho dela, rapaz, tá fiado, hein, filho. Ainda, xijota tá fiado, tenebroso, hein, rapaziada? Zé, é louco, olha isso. Aí, ó. E na pódio o negócio estoura mais, mano. Acho que a xijota faz tempo que não vê tanto ponteiro de gasolina aparecendo no painel também. Olha o tanto, mano. Nem eu tava acostumado a ver tanto ponteiro de gasolina. O ABS ainda tá aceso, hein, mano. Acho que o Thiago esqueceu, hein. Ih! Acho que o Thiago esqueceu, hein. Não é danada não, rapaziada. O bom que dá até pra aprender a andar uns graus de xijota. Sem travar a roda. Eu tinha que aprender, mano, com a xijota, né. Qualquer hora vai fazer uns treinos, mano. Mas eu tenho medo de cair com a xijota, rapaziada. Muito grande, tá ligado? Eu fico com medo de cair com ela, mano. O negócio na pódio, sei lá, mano. Fala diferente, sem mancada, mano. Uma toca na pódio, ela... Sei lá, ela responde de outro jeito, galera. Não sei. Difícil explicar, sabe? Sei que... Fica mais brabo o negócio, mano. Agora sim dá pra ir dar um rolê, hein. Dar aquele rolê pancado, hein. Chamar a minha namorada, mano. Agora eu tenho uma namorada pra ir na antiga jaqueira, rapaziada, de xijota, hein, mano. Ó. Eu ia falar personal, mas não se fala mais personal, né. Não se fala mais personal, né. Uma hora ou outra, mas... Eh-hé. Que direi, Mike. Que direi. Tome. Dá-lhe-dá-lhe, xijotão. Nossa, cê... Cê é louco, mano. Xijotona tá... Tá de volta, afiada, hein. Tá redondo o negócio, hein. Olha aí, ó. Cê é louco. Cê é louco, mano. Nossa, tiozão. Cê não aguenta andar no corredor, não vai pro play, né, tiozão. Vai lá, mano. Cara, tá de 250 litio. Tá preso ali, vem dos dois carros, mano. Tá entendendo, né, mano. Será que é um motoboy raiz isso aí? Acho que não, hein. Cê é louco. Claro, bagulho. Tá chave, só sei disso. Ó o motoboy. Mano, sabe se você mexeu alguma coisa no banco? Parece que o banco tá um pouco mais alto atrás, mano. Não entendi, tá ligado? Acho que não tem como eu explicar muito bem. Porque eu tô sentado em cima do banco aqui falando com vocês, né. Então, vocês não vão saber, né, mano. Porque não é a bunda de vocês que tá sentado aqui, tá ligado? Eu sei o que eu tô sentindo a parte do banco de trás mais alta, mano. Tá diferente, mano. Talvez tenha sido mexido pra carregar a bateria, mano. Bom? Beleza? Suave? Aquele jeito, hein. Não, a motoca tá da hora, hein. Tá da hora, tá da hora. Aí, rapaziada. Oi? Pode crer. Falou. Falou, falou, falou. O XJ1 agora já saiu louco. A fanzinha tá aí blocada. Porra, rapaziada. Vamos pra casa? Bora, né? Bora pra casa. Aquele jeito. Aquele jeito. Aê, moleque. Finalmente. A motinha voltou pra casa. Aleluia. Meu Deus. Nossa, eu vou até ajoelhar aqui e agradecer a Deus, tá ligado? Que a XJ1 voltou pra cá. Mano, eu fiz até um vídeo desabafando pra vocês, né. Tá, tipo, tudo quebrando aqui em casa, tá? Tá o carro quebrando. Tá a moto quebrando. O Una ali quebrou também. E, mano, a XJ6 voltar pra casa é uma grande conquista pra mim. Uma conquista, praticamente. Já não é nem uma conquista. Agora o R8, na hora que eu voltar, vai ser mais conquista ainda, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do retorno da XJ1. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Vocês viram 228 na XJ6. E ainda meteu do top speed na XJ nesse vídeo, hein. Cê é louco. E, bom, rapaziada. Vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí